Nesses três hectares de terra, trabalho é o que não falta. Seu Carlos planta frutas, hortaliças e ainda tem criação de pequenos animais, como aves, peixes e porcos. Teve um tempo que o agricultor passou muitas dificuldades para escoar a produção. O carro velho sempre estragava, recorria ao frete e pagava caro. No ano passado, conseguiu financiar esta caminhonete e tudo mudou. Era um sofrimento. Você com carro velho, para entregar sua produção, para você fazer uma compra. Então hoje, parabéns, graças a Deus. Estou com esse carro, estou dando conta de pagar, tem muita minha produção. E tudo foi graças ao Plano Safra, que este ano vai colocar à disposição da agricultura familiar 30 bilhões de reais. Os juros cobrados vão ser os mesmos do ano passado, de 2,5% a 5,5%. Um seguro agrícola com cobertura de até 80% também está previsto. O Plano Safra prevê ainda o cadastramento dos agricultores familiares em todo o país. O governo quer também ampliar o acesso dos pequenos produtores à tecnologia. A intenção é aumentar a produtividade e melhorar a renda no meio rural. Várias ações vão ser desenvolvidas por meio da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Estão previstas 128 mil famílias, incluindo 10 mil famílias de agricultores familiares urbanos e periurbanos. Agricultores aperfeiçoam o trabalho participando de cursos, recebendo orientações e conhecendo novos sistemas de produção. E ganham ainda apoio em linhas de crédito para compra de maquinários e equipamentos rurais. Às vezes o agricultor não tem esse dinheiro de investimento no início da safra. Então ele precisa desse incentivo, desse dinheiro para ele poder investir, custear o que ele vai plantar, o que ele vai criar, a atividade dele, para que depois com o retorno ele possa pagar as parcelas desse crédito. A agricultura familiar é responsável por mais de 70% dos alimentos na mesa do brasileiro. E é lá no campo que seu Carlos comemora com o novo Plano Safra. Já estou começando, já estou com cinco funcionários, estou querendo aumentar mais, drobar agora. Então, quer dizer, vai ser na faixa de 10 empregos garantidos.